Salve Maria! Amigos, no Evangelho de hoje, Jesus envia uma grande quantidade de discípulos. E a instrução que Ele dá para cada um deles é a mesma instrução que nós devemos receber. Vamos evangelizar, curar os doentes, ajudar os pobres, os necessitados. Mas durante toda essa nossa missão, nós não precisamos ficar preocupados com o que vamos comer, com o que vamos beber, com as preocupações mundanas. Não! Nosso Senhor sabe daquilo que precisamos. Ele mesmo garante o pão de cada dia. Hoje, Jesus, Ele não chama a irresponsabilidade, mas Ele chama a confiança. Nós somos cristãos e devemos confiar mais no Senhor. Que essas palavras penetrem o nosso coração e que possamos dar uma confiança total com resposta de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Salve Maria! Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto